De um pro outro, então é totalmente ajustável, praticamente você faz o que você quer com essa central É isso aqui, é você zerar a vida, isso aqui é você zerar a vida, é a iluminação do seu som Muito bacana essa minha aqui, aqui Bom, e bora lá, vamos ver aqui mais um pouquinho sobre essa central Power VU Rítmica Uma central de iluminação muito boa Os produtos da JK, né, são produtos muito bons Eu tenho aqui três tipos de iluminação da JK Eu tenho a Power VU, eu tenho essa Rítmica 2.0 E eu tenho a RGB lá dentro do porta-módulo, aquela antiguinha primeira E quase 10 anos aí mexendo com som O primeiro kit, eu acho que já tem aí uns 6 anos que eu tenho ele, né O primeiro kitzinho de iluminação, é desde a época do 7.2 E aí eu fui comprando, colocando mais e nunca estragou, nunca deu problema no farol, nunca deu problema na central Então esse kit de iluminação da JK é um belo investimento para o seu som automotivo É um bagulho que tu vai colocar ali e não vai dar problema nem tão cedo Não sei quanto tempo, mas vai durar muito tempo E aí eu vou trazer mais um vídeo aqui, eu vou desligar a 2.0 Porque hoje eu vou falar aqui sobre a... essa aqui é a 2.0 Eu vou falar sobre a Rítmica aqui, né É... falar um pouquinho mais das suas funcionalidades Ela tem aqui seis botões de clique, né Ó, botões que você aperta E ela tem dois botões analógicos aqui, ajustáveis Que é onde a gente ajusta alguns parâmetros aqui Aqui a minha, ela tem duas colunas de LED, né Aqui é uma, que vem até aqui E aqui é outra, que vem até aqui Esses dois médios aqui, daqui pra cá é uma coluna e daqui pra cá é outra Então, alguns inscritos tem muita dúvida sobre a questão das funcionalidades, né Às vezes você quer comprar ou você já tem uma aí, uma Power VU e quer tirar algumas dúvidas aqui Vou trazer mais esse vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre as funcionalidades desse botão Aqui nós tem aqui o botão de liga e desliga, né Um simples clique e liga, um simples clique e desliga E bem abaixo aqui do botão on off, que é o clique e desliga Nós temos o áudio mode Que é o modo... modo áudio, né E aí você aumenta a sensibilidade dele aqui também Deixa eu ver aqui É, já tá sensível no máximo, né Que eu tô batendo aqui fazendo pouco barulho Mas ó, quando baixo no alto-falante aqui, ó Funciona a parte de... A parte do VU, né, ó Aqui são os tipos de efeito que tem no VU, ó Esse é diferente, né Ó, esse é diferente Aqui, deixa eu ver se tem como ajustar o tempo Porque aqui tem o tempo, né Aqui é a sensibilidade, ó Aí acaba ficando aqui nesse botão de cá, ó Nesse analógico de cá de baixo, o último Sensibilidade e aqui o Speed Então aqui, claro que nem sempre esse Speed aqui ele vai fazer efeito, né Como agora nesse tipo de efeito aqui, ó Que é o áudio mono Deixa eu ver se ele altera algum parâmetro aqui Deixa eu ver se ele altera a velocidade de... Ele não altera nada aqui No modo áudio mode, né Que é o modo de áudio aqui Agora, quando a gente vem aqui já pros efeitos O Speed aumenta a velocidade dos efeitos Aqui nós temos o primeiro efeito, ó Isso é tudo ajustável Aqui o segundo efeito Lembrando que tudo que eu tô fazendo aqui Tá fazendo efeito do lado de cá também, né São duas colunas E eu acabei ficando no meio aqui Pra vocês verem melhor Pra vocês verem melhor esse lado aqui, lá de lá E ver os merges também, ó Então basicamente é esse aqui Aí você reduzindo aqui, nesse botão de Speed aqui Que significa velocidade O efeito passa mais devagarzinho agora, ó Pra vocês verem Bem devagarzinho Eu acelero aqui, ó Bicho ficou E essa sensibilidade aqui Esse botão de sensibilidade aqui Ele é só pro áudio mode mesmo, né Aqui, ó Pra vocês verem Tô batendo aqui A sensibilidade tá no último Se eu diminuir a sensibilidade, ó Tô batendo muito forte Batendo muito forte E não tá dando... Não tá dando sinal nas luzes Aqui, ó Já batendo fraquinho Já tá indo lá no talo Porque eu aumentei a sensibilidade Nesse botão anótico de cá Só no áudio mode Aqui a gente tem também A questão das cores, né Dentro dos efeitos Se eu aumentar aqui a velocidade A gente consegue mudar as cores, ó Ó, você muda o efeito Aqui, nesse... Aqui no meio tem dois botões E tem um botão de direção Onde você muda a direção do efeito Quer ver? Vou mudar a cor aqui Deixa eu mudar o efeito aqui Aqui, ó Aqui tá subindo, né? Ó, se vocês observarem Ó, tá subindo, ó A nova cor sobe A nova cor sobe Esse aqui não faz diferença, né? Você muda a direção No caso aqui, vamos supor Que começa aqui e vai acendendo Então se eu inverter Começa lá e volta acendendo Mas acaba dando na mesma E aqui você muda sempre a cor Nesse botão do meio aqui No segundo do meio Você muda a cor Então assim, é uma central que... São muitas combinações de efeito Que dá pra você fazer, né? É... E acaba que você nem usa Porque eu mesmo não uso Não faz sentido Você ficar aqui Porque é muita opção Quando você tem muita opção Você acaba não escolhendo nada Às vezes a gente sempre procura Por ter muita opção nas coisas E aí quando você tem muita opção Não faz mais sentido pra você Tipo, você zerar a vida, entendeu? Você com uma central dessa aqui Você zerou a vida, pai Você faz o que você quer Você aumenta a velocidade do bagulho, ó Tá vendo? Aqui tá mais lento Mas aqui você aumenta a velocidade Aqui você muda a cor Ou o que você quiser O efeito que você quiser Do jeito que você quiser Você quer... Se o cara quer zerar a vida Ele compra a central dessa daqui, ó Eu quero zerar a vida Na iluminação do meu som Compre uma central dessa daqui, irmão E você realizou o seu sonho Acabou, não precisa mais nada Você faz o que você quer com o bagulho, ó Mudei a velocidade Ah, vou mudar a direção Ele tá... Aqui não vai fazer a diferença também Porque ele desce e sobe Desce e sobe Então ele vai subir e descer Em vez de descer e subir Tá vendo? Muda a direção Vamos ver aqui Aqui também não vai fazer a diferença Aqui tá subindo, ó Né? Vamos fazer... Deixar mais devagar Pra você ver que tá subindo, ó Subindo Vamos mudar a cor Posso escolher a cor que eu quiser Tá subindo, subindo Aqui tá subindo no RGB, né? Todas as coisas Tá, ao invés de subir Eu quero que desça Ele vai descer, ó Isso aí você mudou a direção Então são seis botões que tem aqui Pra você fazer o que você quiser Esse aqui é pra ir o efeito O próximo efeito O efeito anterior Aqui o tempo, né? Que essas... Que esse bagulho vai ficar louco O tempo que esse efeito vai demorar Pra... Ó, aqui tá descendo Se eu deixar ele bem lento aqui, ó Isso é válido pra todos os parâmetros De todos os efeitos, tá? Ele vai descer devagarzinho Ah, então se o efeito for o outro efeito aqui Por exemplo Esse aqui é outro Já é outro Desce só uma, tá vendo? O que vai acontecer É só vai descer Ah, não Esse aqui ele enche Tipo como se fosse uma bateria carregando, né? Ó, ele só vai fazer mais rápido Se eu apanhar no último Ele vai encher rapidão Se eu deixar ele bem lento Ele vai descer devagarzinho, ó Vai descer, encheu Aí vai descer o outro Encheu Então assim, cara É muito legal Aí você pode mudar a cor Não, eu quero que fique só uma cor descendo Não, eu quero que fique... Não, eu mudei a direção Apertei o botão errado Então ele tá subindo agora Ele vai encher lá em cima Até chegar embaixo agora Porque eu mudei a direção Apertei o botão errado Aí eu quero que mude a cor Eu quero o branco Aí vai o branco, ó Vou mudar uma aceleradinha aqui Pra poder encher lá O primeiro, o segundo Lembrando que isso é dos dois lados, tá? Ó, o terceiro agora Agora o quarto Agora o quinto Isso dos dois lados, tá? Ó, tem encher Tá vendo? É muito chique Isso aqui é zerar a vida Não tô brincando É zerar a vida isso aqui Aqui vai bem rapidão Assim, eu gosto de usar Essa velocidade de efeito Mais ou menos aqui, ó Pra você perceber legal O que tá acontecendo, né? Porque se você deixa muito rápido Você nem consegue entender Muito bem o que tá acontecendo O seu cérebro não tem a leitura Então eu deixo mais ou menos aqui assim Aí, dá pra entender melhor O que tá acontecendo Aqui é a cor Chique demais Você tem muita opção, cara Sinceramente é muita opção Porque você pode mudar a cor Mudar a velocidade Mudar a direção E aí com isso você muda os efeitos O modo que eu mais uso É o modo aqui de áudio De... De efeito automático, né? Pra você ativar o efeito automático Eu acho que você só segura aqui Uma dessas daqui Que você altera os efeitos, ó E aí ele vai começar a piscar Uma luz azul aqui Aqui, começou a piscar Aqui em cima do speed E aí você altera só a velocidade aqui, ó Aí ele vai ficar alternando Entre os efeitos aqui E você pode escolher a cor também E a direção É só isso que você escolhe aqui E aí fica Ele fica passando todos os efeitos Aqui ele vai ficar mudando Entre todos os efeitos Aí eu quero que Vai bem devagar Então vai bem devagarzinho Mais devagar E ele vai ir mudando os efeitos É... Ele vai ir mudando os efeitos Agora aqui tudo sozinho Fica aí infinitamente Vai mudando e tal Você vai fazer um pouquinho mais rápido Ele vai mudar... Ele vai passar mais rápido os efeitos E vai mudar mais rápido De um pro outro Então é totalmente ajustável Praticamente você faz O que você quer com essa central Ela é... É isso aqui É você zerar a vida Isso aqui é você zerar a vida É a iluminação do seu som Muito bacana essa minha aqui Aqui eu tenho dois faróis Mais potentes um pouco Ó, você dá pra perceber no vídeo aí, ó Esses dois do meio aqui É mais forte, ó Ó, esse daqui é mais de... Acho que é... Esse aqui acho que é de 3 watts Esse aqui acho que é 5 ou 9 Eu não sei Esse aqui é mais forte Esse aqui acho que é 3 watts também E lá eu tenho o mais potente Analógico 9 watts Mas isso aí Esse foi o vídeo aí Mostrando mais um pouquinho A iluminação pra você Que quer comprar a sua Você que já tem Talvez não entenda direito Você que já comprou o bagulho Esse bagulho é louco O bagulho é bom demais Você tá doido Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Qualquer dúvida Você pode deixar nos comentários aí Qualquer coisa que você quiser saber Sobre essa iluminação É... A gente vai responder pra vocês aí Muito bom